E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de estresse bom, tá? Você vai precisar de uma garrafa pete de farinha de trigo e amido de milho de duas bexigas em funil só Agora gente, já que ó, eu vou explicar pra vocês, ó Você vai botar a farinha de trigo dentro do funil, tá? A farinha de trigo mais é Depois você vai amarrar aqui na boca Aí pronto Depois que você amarrou aqui na boca, você vai botar dentro da garrafa pra pegar os negócios E depois que você botou Você vai soltar o ar Pronto Agora depois que você soltar o ar Agora você vai cortar Gente, eu vou pegar um tesouro ali e já volto, tá bom? Pronto, gente Depois que você cortou aqui em cima, tá? Você vai cortar o bico Agora você vai cortar o bico desse também, tá gente? Eu vou cortar e já volto Eu vou cortar o bico E aí 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 O que é isso? Pronto, gente Vai esquecer de ser cortado Você vai Deixar isso aqui Vai abrir Depois de você ter cortado Agora é só vestir É tão bom apertar Gente, depois que você apertou Você pode também fazer umas carinhas Se você quiser Com os canetinhos Da mata Uh, vou passar uma carinha Não é, menina? Cone, você não esquece de pegar Aqui ficou Ai, gente Como é bom Então foi isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau Comenta e se inscreva no canal Beijos Tchau 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 Tchau